Mano! Olha lá! Caraca, os gatinhos, moleque! E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui... Bom, recentemente eu fiz aqui uma lista de vídeos, né, de detalhes do GTA V Ficou dividido aí, eu acho que em uns 4 vídeos, 5 vídeos até mais, eu não lembro muito bem É feito pelo VUCO e eu encontrei aqui um canal que fez uma lista de 25 detalhes insano, cara Eu não tinha visto esses detalhes, é diferente, ele pegou alguns detalhes ali que eu não tinha percebido no jogo E é simplesmente insano, insano, sério Ó, um deles que eu não sabia, na nova geração, né, teve o gatinho, o cachorrinho E vocês estão ligados que gato toma susto, né, normalmente o gato, se o gato tiver meio despercebido Você dá um susto nele, dá aqueles pulos malucos E cara, tem uma hora que o cara atira próximo do gato, o gato dá um pulo Eu não sabia que isso acontecia, velho, e é um detalhe insano no jogo Eu acho que, tipo assim, o jogo poderia colocar o gatinho lá e não ter essas reações, assim, reais, né Então a gente vai assistir esses 25 detalhes, o vídeo é um pouquinho longo, 14 minutos Eu vou tentar assistir até os 10, tá, aí o restante eu deixo aí vocês vendo Porque... 14 minutos, cara, muita coisa, né Bora Ó, eu acho que alguns detalhes aqui que ele colocou É... deve ter aparecido nos detalhes do VUCO Então... não sei, vamos mudar o play aqui Vamos ver se a gente vê alguma coisa diferente Mas eu acho que alguns detalhes aqui Ele tem no... no vídeo do VUCO, beleza? Vamos lá Tem tradução? Vídeo não É inglês, né, mano? Tem uns BR pra fazer essas bagaças, mano Tem um BR não pra fazer isso? Ele entrou na Stealth e ele recebeu uma mensagem Que louco Ó, isso aí eu já sabia, tá Se você atirar na... na casa Já fiz até vídeo, tá O que eu não sabia é que se você entrar no Stealth Você recebe mensagem, né O que esse cara tá fazendo aqui? O comportamento estranho, né, creepy Ele falou Ó, o policial arrastando o cara Olha isso O policial arrastando o cara ferido O policial... Arrastando... Eu... olha isso Mano, eu acho que eu já vi isso daí, mano Mas... Fazia tanto tempo Não sei, isso é offline, né Olha o policial arrastando O policial... Ferido Ó, do gatinho Que eu vi o início do vídeo do gatinho Esse do gatinho eu achei simplesmente incrível, velho Olha lá, o gato deitou Deitou Ó Mano Olha lá Caraca, os gatinhos, moleque É doido Esse eu não sabia disso, velho Eu não sabia disso, cara Sério Quem é que vai atirar no gato No lado do gato Ah, isso daí é... Ah, isso daí é... Sei que todo mundo sabe, né Se você... Dependendo da maneira que... Alguns... NPCs são hostils, né Se você bater no carro do cara Provocar o cara Você ir lá na... 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 Onde tá as gangues lá Obviamente que eles vão atirar em você Vamos ver o que que é isso aí O vidro do carro A única coisa que eu ia... Ele vai quebrar Quebrou o vidro Ah, isso aí... Saiu no... no... Isso aí tem no vídeo do Vulco Algumas coisas Obviamente que vai tá no vídeo dele Mas tem coisas que não tá no vídeo do Vulco Que tá nesse vídeo É... O Vulco mostrou isso aí Que é um detalhe insano Além de ver os tilhaços, né Quando você pisa nele O barulho muda, ó Afinal Desculpa, galera O áudio tava baixo, velho Desculpa Eu deixo o áudio baixo Pra... Alguns vídeos da... Por causa da música Isso também O... Ele pisou no vidro E fez os barulhos do caquinho, né Clac, 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 clac Isso daí no vidro do Vulco Também Ele já mostrou isso aí Que é... A hélice do helicóptero Ele esparra uma folha, né Então isso aí eu já vi Vamos ver... Vamos ver qual que é o próximo Ah... Se você quebrar isso aí As bolinhas espalham lá, ó Isso aí também Isso aí eu já vi já Na verdade eu já fiz, né Provavelmente você deve ter feito É... Eu acho que qualquer um Que vê um negocinho desse daí Atira, velho Opa, quebrou Ó o barulho Barulho do vidro Ó São detalhes São detalhes Quebrou Cala lá Não estoura tudo, né Só estourou onde ele bateu ali o pé Isso aí também Acho que provavelmente Todo mundo já sabe Nossa, velho O cara tomou um tiro ali, velho Aquele ali todo mundo já sabe Porque eu não sabia do... Do policial Acho que eu já vi, velho Eu não lembro, mano Sinceramente Ó o jardineiro Ó o detalhe do chinelo, cara Ele sai do pé assim, ó E bate Sabe quando tá no chinelo assim? Seu pé tá aqui O chinelo tá aqui Aí quando você levanta O chinelo vem e bate assim, ó No seu calcanhar Gasolina também Isso aí Todos nós sabemos que tem É um detalhe Você atirar no tanque de gasolina E o carro E outra coisa Não sei se ele vai mostrar Não sei se ele vai mostrar Mas o contador de combustível Quando você faz isso Ó, ele esqueceu isso aí Mas o contador de combustível Ele... Quando você atira Ele faz assim, ó Ele cai, tá ligado? E o carro não anda mais Ó Perde sinal do GPS É um detalhe sinistro também Do jogo A Rockstar não precisaria fazer isso Mas ela atentou os detalhes Ó lá Perde sinal do GPS Quando você passa num túnel Ó, o boneco escorrega Na hora de subir Ó lá Ele meio que se desequilibra, né? Às vezes ele não cai Dá uma desequilibrada Não cai direto Vou pro hospital Ah, entendi qual o detalhe Que ele quer mostrar Você saindo do hospital Ó lá O cara roxa, véi Isso aí eu já vi Eu já... Eu acho que todo mundo Já deve ter percebido isso daí Se você for pro hospital Realmente você fica com arranhões Você fica roxo e tal Ó Vamos ver qual que é o detalhe Ah Os óculos Ele muda A lente dos óculos Ela muda A maneira que você vê Então ó, tava azul Agora ficou meio Meio marrom, né? E deve ter a vermelha, ó Isso aí também Todo mundo já deve ter visto Porque provavelmente usou Mas é um detalhe Da hora, né, mano? São coisas que no... Eu acho que eu bati no microfone Foi barulho São coisas que... Sério Tipo... Se não colocasse Beleza O jogo ia continuar sendo incrível Mas a Rockstar Eu fico imaginando os detalhes De GTA 6, velho Isso eu já fiz vídeo Ligando Pra esses números O detalhe É que Se você ligar pra esses números Que estão Nas paredes Sempre vai acontecer Alguma coisa Ou vai cair na caixa postal Ou Alguém vai falar Ó Liga depois Que não tem ninguém aqui Para de mandar trote Vamos ver qual que vai ser Esse, o diálogo Ou cai num barulho Do IPBX Ó lá Legal que os números Que estão na cidade Você... Não tão lá Por estar Você Ó Corridas com Com um pedestre É racha, é isso? É racha Olha isso, velho Olha lá Cantor pneu Quê? Olha lá Caraca Moleque Você também sabia Já Já vi isso aí Muitas vezes Online também Você fazia isso Com os pedestres As rochas Elas rolam Da hora Da hora Na GTA Da hora Demais Você é louco Vou baixar aqui Um pouquinho a câmera Aí Vai ficar aparecendo Meu microfone Olha isso Vulco mostrou também No vídeo dele Alguns estão no vídeo Do Vulco Outros não Então provavelmente Você deve ter visto Um ou outro já Quem acompanha o canal Deixa eu ver qual que é esse A plantação A vegetação Pra inglês O vento batendo A vegetação A vegetação não é dura Se mexe aí Com o vento Algumas sim Outras não É isso que ele quis mostrar Ah Isso aí Realmente Isso aí Eu já mostrei aqui A calça molha Olha lá Ela muda de cor Você entrou até aqui Ela molha até aqui Olha lá Cor mais escura em cima Mais clara em cima E mais escura embaixo Por causa da água Vamos ver qual que é isso Alguma coisa com Com a pista Ah As deformações na pista Olha os buracos Tá achando que só No Brasil tem buraco Olha lá Estados Unidos também Isso aí é um reflexo Estados Unidos As deformações Na pista Não é aquela coisa Toda bonitinha Toda polidinha Tem as deformações Arrachaduras No asfalto Qual que é esse? Barulho do motor Mano Esse barulhinho de carro aí Por que o carro Faz esse barulho Faz esse motor Que fica Maneira de entrar Maneira de entrar Diferente no carro Não é isso? Eu sinceramente Não entendi Ah Homem e mulher Tem uma maneira Diferente De entrar no carro Ele entrou Ela já Meio que veio De lado Olha os ratinhos Olha os ratinhos Olha os ratinhos Caraca Olha isso Será que eles vão Pra rua? Fazer um vídeo Pra onde vai Os ratos Seguindo os ratos Onde os ratinhos Vai? Os ratinhos Da hora Eles vão pra rua Vai esmagar Rato corre mais rápido Que isso Foi pra rua Quem já viu O ratos Sabe que o bicho É liso Vamos ver O que é isso São 25 Tá no 22 Spray Spray Eu Não sabia disso Eu nunca vi Isso Eu nunca vi isso No GTA Sério Olha lá A tinta do spray Agora se ele Poderia ir lá Pra ver se a tinta Manchasse eles Ah A água evapora Depois da chuva Eu achava Que era alguém Com o rodinho Que tirava água Rapaz Esse da tinta Eu sei que se atirar No extintor Acho que ele faz isso Extintor Olha lá Evaporou Caraca Doido 24 Então esse aqui É o penúltimo Deu até pra assistir Tudo São 14 minutos Eu fiquei aqui O que é isso Ah Depois que você para Ele fica olhando Para as pessoas Olha lá A mulher A mulher A mulher Você dá uma encarada Assim Olha lá Ah não gostou Se você para Ele fica olhando A visão muda Pro boneco Tipo Primeira pessoa E meio que fica Com a câmera Onde o Trevor Tá olhando Não passa mais Onde você está olhando Vai botar fogo No carro É isso Se você parar Faz uma aposta Se você É isso O escapamento Do carro Faz pegar fogo Esse eu não sabia Moleque Bom pessoal Alguns Alguns desses detalhes Né Já estava no vídeo Do Vuko E outros Não mano Caraca Gostei muito desse vídeo Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe O que eu não gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima Doi